Já é uma das pautas, já entrei sem querer, antes da fala do Hans, já tive que falar da pauta, mas aproveitando o encerro, já deixei aí mais, cara, segunda-feira tem uma coletiva do departamento de futebol, não sei pra quê, só pra aflorar, vão falar água, vão falar besteira, e vai irritar mais o torcedor, que é o que essa diretoria sabe mais, é afrontar a diretoria num todo, e é o que eles sabem fazer de melhor, afrontar e deixar o torcedor do Ceará com raiva. Eu não sei, sinceramente, não faço a menor ideia, eu acho que vai ser dentro dos moldes aí do que o Carlin falou, vão achar alguma benécia pra falar deles, né, ai, conquistamos o Tri, foi ótimo, mas que, na verdade, o trabalho deles foi pífio, cara, todos os jogadores que ele indicar, a maioria, não renderam, tanto que estão indo embora, né, e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto